Chegamos em Diamantina, interior de Minas Gerais. Olha só, nós chegamos ontem à noite, viemos para um hotel, alugamos um carro agora, porque é o seguinte, nós vamos pegar a estrada, uma hora de estrada normal e uma hora de estrada de chão, isso mesmo, estrada de barro, para encontrar o Fernando. Quem é o Fernando? O Fernando é um revendedor nosso, que começou bem no início do Viva Sorte e ele é um exemplo para o Brasil. Ele trabalha na roça até hoje e ele vende Viva Sorte. E ele tem ganhos altos e eu quero conhecer a vida dele, saber o que isso mudou na vida dele, saber o que a gente pode fazer para levar mais alegria ainda para a vida do Fernando. Bom, gente, chegamos em Congonhas do Norte. Vou dizer para vocês, na quilometragem dá 100 quilômetros de Diamantina aqui, né, Fernando? É, mais ou menos isso. Fernando, Gilson, gente, para quem não sabe, isso aqui é o Fernando. Por que eu vim aqui? Porque eu sempre falo que é possível a pessoa mudar a sua vida, é sempre possível a pessoa construir uma nova vida, uma nova fase na vida. E o Fernando é um brasileiro que fez e está fazendo e vai fazer muito mais. Porque eu vou adotar o Fernando, é verdade. Fernando, quando que você começou a vender o Viva Sorte? Eu comecei dia, foi dia 2 do 1 de 2023. 2 de janeiro do ano passado. Ele viu a gente na televisão, foi isso? É, foi no Perrengue na Band à noite. Eu vou contar essa história dele aqui para vocês hoje, mas eu quero comentar. Nós levamos uma hora de estrada de asfalto e uma hora e meia de estrada de chão batido, passando no meio das fazendas. Era por esse caminho mesmo? Aham, era por esse caminho. Se eu chego aqui, esse caminho. E até mora, estrada de terra é assim. Demora, né? Gente, estrada de terra. Bom, não existe fronteiras para o Viva Sorte. O Renato está aqui para resolver, o Renato está aqui para salvar e o Renato está aqui para realizar sonhos. Esse é meu propósito. E o Fernando, hoje, nós vamos contar a história dele, do Gilson, do irmão, da família dele. Porque é uma história linda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver aqui. Porque é história de superação de pessoas que estão na roça trabalhando. Para você ter ideia da decência dele, hoje ele ganha muito bem com o Viva Sorte. Mas ele não largou o trabalho dele na roça. Me conta, você é de Congonhas do Norte? Aham, eu sou daqui, daqui mesmo. E o lugar que vocês moram lá é uma fazenda? É tipo uma fazenda, área rural? O lugar que eu trabalho. Agora, o lugar que eu moro é casa simples mesmo, de pai lá e tal. É do seu pai e da sua mãe? É, é nosso. E chama como o lugar? Lugar Leste de Chafariz. Chafariz. E a fazenda que você trabalha chama como? Fazenda Renascença. Fazenda Renascença. É em outra cidade? É, é em outro distrito. Ele veio aqui no centro da cidade para pegar a gente e agora nós vamos lá. E você vai conhecer a história de um brasileiro que faz. E que isso sirva de exemplo para milhares de brasileiros que estão assistindo ele. Porque mesmo ele na roça, ele conseguiu se virar, arrumou internet, começou a vender o Viva Sorte e ele mudou a vida dele. E hoje eu vim aqui para isso, para mostrar que é possível. A história de um brasileiro decente, de verdade, digno, trabalhador, honesto, que é correto com todo mundo, que fala o dia inteirinho no Instagram com os clientes dele, no WhatsApp. Pessoa de bem, gente. Quantos anos você tem, Fernando? Eu tenho 23. 23. E o Gilson? 16. 16. O Gilson só estuda? Só estuda por enquanto. E vocês vão ver uns vídeos depois, eu vou colocar aqui embaixo na tela o Instagram deles para vocês seguirem. Porque eles fazem vídeo na roça, dentro da possibilidade deles, eles criam vídeo aqui e eles mostram vida real, gente de verdade. Porque influencer de verdade é quem faz algo de bom para o próximo, é quem produz algo útil, principalmente quem ajuda a família. Isso é influencer. Não esses influencers que ficam dormindo o dia inteiro e postando ostentação aí cheio de mentira na internet. Você vai lá descobrir a verdade, é outra realidade. Então hoje vocês vão conhecer a gente de verdade, como tudo que o Viva a Sorte faz. Mais área rural. O brasileiro é um lutador, é um exemplo mesmo. Tem muita gente decente, muita gente bacana. Estamos indo atrás dele, nós vamos chegar lá no pilarejo que se chama Chapariz, é onde ele mora. E nós vamos conhecer a história do Fernando. Aqui, aí o dono daqui, deixa guardar o carro ali que nós vamos já perto daqui também, tá? Vamos lá. Eu tô muito feliz de saber que ele trabalhando com o Viva a Sorte, ele comprou uma moto. Todo dia deixa a moto aqui? Aham, mas sempre quando uma vez eu venho, eu deixo a moto aqui. E quando você vai pra... Ah, porque você fica na fazenda, né? É, eu trabalho na fazenda. E aí você dorme lá às vezes? Aham, a maioria das vezes eu dormo lá. Mas aí quando eu venho pra cá, aí eu deixo a moto aqui e aí vou de a pé até em casa. Entendi. Então vamos lá? Bora. Andar um pouquinho. Vamos lá, gente. É muito longe, será ou não? Ah, mais ou menos um quilômetro. Então vambora que é pertinho. É, de a pé. Rapaz. E eu todo dia de manhã cedo eu pego o carro pra escola ali, ó, naquele lugar. Rapaz. O carro da prefeitura? Aham, é da prefeitura. E aí você vai, estuda o dia inteiro e volta? É, e volta de tarde. Costumava chegar bem mais escuro, mas agora o tempo começa a clarear de novo. Agora tá melhorando de novo. Mas é puxado também. Estudar o dia inteiro, tá lá que eu sei, né? É bom, tem que estudar, muito bom. É, graças a Deus o Fernando já formou e agora é só. Isso aí, e é um exemplo que você tem, seu irmão, né? É, ué. Rapaz, mas é um subidão danado, hein? É, só bater lá em cima e faz a volta pra lá. Mas é logo ali na frente ali. Tem mais um quilômetro de caminhada. E é a subida. Sabe aquele ditado que diz que a rapadura é doce, mas não é mole? Agora eu entendi o porquê. Faltam uns 10, 15 minutos e chega lá. Rapaz! Ó, gente, a gente tá subindo desde lá, ó. Pra quem acha que o Viva a Sorte pode existir fronteiras, a única fronteira que a gente quer é atravessar da sua casa. Não importa onde for. É área rural, a gente vai também. Essa aqui é do meu tio. Ah, é? É, só que ela fica solta mesmo. Gente, a diferença de quem vive numa área rural é isso, ó. Olha que lindo. Ar puro, tranquilidade. Olha a loura. Estamos chegando? Estamos chegando. Ó, gente, nós saímos de Diamantina, 9h30 da manhã. Agora é 2h da tarde, 4h30 pra andar 100km e mais um pouquinho a pé. Chegamos? Chegamos. O que é isso aqui, Gil? Isso aqui? O café. Café? É, café. Vocês colhem? Aham. Aí coloca pra secar e depois quando seca nós colocamos no saco pra guardar. Ah, entendi. Vocês moram aqui? Aham, nós moramos aqui mesmo. Vamos conhecer o pai e a mãe? Bora lá. Olá, tudo bem com vocês? Como que é o nome de vocês? Meu nome é Zanito. Tudo bem, senhor Zanito? Tudo bom, senhor? Prazer, graças a Deus. Prazer, bem-vindo. Muito bom conhecer o senhor. Prazer. E a senhora, como é que chama? Conceição. Tudo bem, dona Conceição? A senhora que é a mãe desses dois meninos? Sim. Eles são muito bacanas. Tem mais dois fora. São quatro. São quatro filhos. E como que vocês vieram parar aqui tão longe de tudo? Uai, eu já sou daqui mesmo, né? Porque meu pai morava com a polina frena, que é a casa do meu. Aí, dali eu casei e vim pra aqui. Fiz essa casinha aqui e tô morando aqui até hoje. O terreno é de vocês? É nosso mesmo. Sempre viveu aqui da roça? É, é da roça. Só porque eu tenho problema, né? Eu não enxergo, não. Mas é deficiente desde a infância? É assim, começou e deu de novo. Mas só porque foi trabalhando, assim, passado mais tempo, né? E aí, agora eu não enxergo nada. E aí o senhor trabalhava sempre aqui? Trabalhei sempre aqui. Aqui no sertão e perto do coveio. Sede lavou, pesado e tudo, eu já trabalhei. Sempre com a mão na roça? É, com a mão na roça, porque tinha que trabalhar mesmo, que ia manter, né? E hoje o senhor tem aposentadoria, tem alguma coisa? Tenho, eu recebo um salário mínimo. Pelo menos isso, do governo vem, né? É. Graças a Deus eu recebo, dá pra ir remando, né? E a senhora, dona Conceição? Tiveram quatro filhos. Dois moram em Capitólio e os dois aqui junto com vocês. E o Fernando, é um bom filho? É um filho, graças a Deus. Graças a Deus, isso tudo é exposto. Vamos entrar com a prateira? Vamos. Fernando, me conta, 23 anos, você estudou até que série? Eu estudei, formei o ensino médico. Fechou o ensino médico, olegial, tudo certo, só não fez faculdade? Não. Você trabalha desde quantos anos? Trabalho desde 20 anos. O pai sempre ensinou primeiro a estudar e depois trabalhar? Estudar. Igual tá fazendo o Gilson. Isso, até estudando ainda. E aí com 20 anos você começou a trabalhar do quê? Comecei a trabalhar na roça, na fazenda onde é que eu trabalho, e aí eu tô trabalhando até hoje também. E o que você faz lá nessa fazenda? Aí eu trabalho é tipo assim, roçando, tratando de criação. Como que o Viva a Sorte chegou na sua vida? Uai, aí eu tava assistindo o programa Perrengue na Band, aí eu pensei, aí eu vi passando lá que tinha sorteio, e aí que poderia ser revendedor. Aí eu pensei, eu vou cadrastar pra ser revendedor porque às vezes dá um dinheirinho assim. Aí eu pensei assim, aí eu vou cadrastar. Aí eu fui lá que eu cadrastei e comecei a compartilhar o link pra todo mundo que eu que eu tinha contato, que eu tinha no Instagram também, porque eu mexo com vídeos, né, também. Você faz vídeo aqui, né, na área. É, é uns vídeos cômicos assim, engraçados, que até também já passou no Perrengue na Band, já passou um vídeo nosso lá. Entendi. Foi muito bacana. E aí foi assim que eu comecei. Quanto que foi o primeiro salário que você ganhou do Viva a Sorte? Primeira comissão que você ganhou, quanto foi? Primeira comissão foi R$236. E quanto que você ganha agora por semana? Fala pro Brasil ouvir. Ah, por semana? Costuma dar uns dois a três, três mil, mais ou menos. Por semana? Passa de doze mil no mês? É, dependendo, né, dependendo do mês, se for um mês bacana. Agora me conta, você não pensou em largar o trabalho na roça? Não, porque também eu já acostumei assim, eu já trabalho assim, e aí eu já continuei. Tá vendo, gente? Mesmo assim, quanto que você ganha lá na fazenda? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Gente, ele ganha média de doze mil reais, teve mês que já tirou quinze, né? É, teve, eu já tirou mais. Do Viva a Sorte. Então você imagina que ele ganha em média de doze mil reais por mês, vendendo o Viva a Sorte. É o exemplo de que a pessoa de casa, de longe, mas bem longe, pode fazer tudo o que ela quiser, quando ela confiar e quando ela se dedicar. Antes de eu perguntar pra ele como que ele vende, como que ele faz isso, eu quero usar o exemplo. Dez por cento disso, um salário mínimo, ele trabalha na roça. Trabalho pesado, rural. Anda quilômetros e quilômetros a pé todos os dias. E mesmo assim, ele nunca pensou em parar. Tem exemplo maior do que esse? Tem superação maior do que essa? Exemplo pros brasileiros aí, às vezes, que é ficar em casa e diz que não arruma emprego? Não arruma porque não quer, né, gente? Porque emprego existe pra quem quer trabalhar, né? Não é verdade, Fernando? É isso aí. Né, seu Zé? É isso mesmo. Tem que esforçar também. Tem que esforçar. O que o senhor fala do seu filho? Eu falo só coisa boa dele. Desde tudo. Então, os quatro, é a mesma coisa. Trabalhador. Trabalhador, direito também, né? Que a pessoa tem que ser também. Isso eu falo que eu posso garantir. Quer dizer, muito esforçado. E minha dona também, falo por ela também, que é muito esforçada também. Trabalho bastante em casa aqui e até na roça também. Eu vi vocês colhem café, né? Tá secando ali fora. O que mais vocês fazem? Colhem feijão, milho. Aqui, pra vocês viverem o alimento de vocês, a maioria vocês tira da própria terra. É, colhem um bocado aqui, mas tem que comprar bastante também. Fernando, e me conta uma coisa. Você imaginava que fosse acontecer isso, tudo que aconteceu? Não, jamais imaginaria. Porque um negócio pela internet, a gente achar que a internet é muito difícil. Mas quando vai ver, a gente tem que ter persistência. Igual eu comecei a mexer com o vídeo, mas aí eu não parei. E aí eu fui aprendendo como é que funciona. E você impulsiona os vídeos? Como que é? Pra vender? É, agora não. No início, uma vez eu impulsionava, mas muito pouco. Mas agora eu não tô impulsionando. Só os seguidores já faz acontecer. É. Tem muita gente que compra. Fala pro pessoal de casa, você já vendeu premiada? Aham, já vendi. Pra quatro pessoas. Uma BMW, duas caminhonetes Montana, Nova Montana, e uma moto. Uma moto também já vendi premiada. E aí quando ganha, quando eu vendeu esses prêmios, teve uma comissão a mais? Teve uma premiação do Viva Sorte pra você também? Aham, tem uma comissão de 1%, né? Entendi. Fora a comissão normal da semana, tem uma premiação de 1%, é isso? Aham, isso aí. Tá vendo, gente? Como tudo quando a pessoa quer, a pessoa pode, ele tá ganhando 3 mil reais por semana. Morando aqui na roça, longe de tudo. Mas o que não falta pra eles é honestidade, trabalho, persistência, dignidade. E esse é um exemplo de brasileiro que eu não poderia deixar de vir mostrar. O que você fez com o primeiro dinheiro, assim, que você ganhou, assim, com os valores mais altos depois, juntando? Como que foi? Aí, o primeiro, eu peguei e comprei a moto pra me andar por aqui, que eu andava sempre de AP. Ia daqui pra Congonhas, ou daqui pro meu serviço de AP, que é um pouquinho longe daqui. Aí, agora, eu comprei a moto pra ir... Pra ter uma vida um pouquinho melhor. E facilitar também a vida, né? É, e facilita muito. E o resto? O resto, a pessoa tem que investir, né? Você tá aprendendo a investir também? É, tô aprendendo. E aí, a pessoa tem que investir pra... Pensar no futuro. É, pensar no futuro. Tá bom pra você? Você reclama da vida? Quem quer mudar a vida, muda. É só ter força de vontade que tudo é possível, né? E me fala, você nasceu aqui mesmo, Fernando? Nessa casa aqui. Aham. Já desde que você nasceu, você mora aqui. Aham, desde quando eu nasci, moro aqui. E aí, é nessa labuta sempre. E o Gilson, o que tem vontade de fazer na vida, Gilson? Ah, e eu... Acabar de estudar primeiro, né? Formar e arrumar um serviço pra poder seguir a vida, assim, tranquilo. E você quer trabalhar na roça também? Geralmente, era bom, né? Pra trabalhar aqui na roça, que é bom, mais sossegado e coisa assim. Mas, se a gente achar um serviço assim, é bom. Eu fico inconformado, assim, com histórias que a gente vê de pessoas que falam que a vida é difícil. Claro que é difícil. É muito difícil. Mas você consegue superar. Eu acho que o Fernando pode falar isso pra quem tá em casa. Como que você se enxerga hoje? O que você pensa de tudo isso, Fernando? Uai, é uma grande maravilha, né? Que a pessoa, assim, começou a vender do nada. E aí, a pessoa conseguir juntar um dinheirinho, né? Pra gente conseguir manter, assim. Aí, é bom demais. Pensa em comprar uma terra? Ou fazer uma casa? O que você tem à vontade? É, mas aí é mais longo prazo. Eu penso em comprar lote na cidade, né? Uhum. E tal. Mais pra frente, também, eu vou querer comprar um carro, porque eu penso em comprar um carro também. Sim. É, porque um carro faz de fato pra nós aqui. É verdade. É, porque sempre nós aqui vamos pra Cunha de a pé. Sempre é. Mas aí, quando eu vou, aí eu costumo levar eles, mas aí eu dou volta. Vou lá três vezes. Vem. Ah, vai levando um por vez. É, eu costumo levar um. Mas daqui até onde parou a moto lá embaixo, lá, aí lá vai a pé, daqui até lá. É. E teria acesso de carro daqui lá, não? Sempre vai ter que parar lá. É, sempre lá. E o senhor já trabalhou fora de Minas, conhece outros lugares ou não? Não, só em Minas mesmo. Só aqui mesmo? É, aqui mesmo. O senhor conhece a capital, Belo Horizonte, ou não? Conheço. Porque eu fui lá fazer tratamento de vista, né? Na época eu tinha 20 anos, eu fui pra lá, fiz o exame lá, mas não consegui melhorar minhas vistas, né? E aí foi ficando. E foi só piorando, piorando. Aí eu faço tratamento o quinto de ontem, ainda mesmo. E o que que deu na vista do senhor que foi perdendo? É um problema. Um problema que deu, eu não sei o que que é, não. E aí o senhor perdeu 100% da visão? É. É 100%, que eu não enxergo, é nada. É. Só vejo, assim, o rosto, sim, mas não consigo separar nada, não. Você, Fernando, você já foi pra outras cidades? Não, nunca. Nem a praia? Não, praia também nunca. Só pela televisão que a gente vê. Nenhum de vocês conhece São Paulo? Não. O senhor não conhece a praia também? Não, nunca fui, não. Tem vontade? Ah, eu não tenho, não, porque eu ir lá pra ficar lá e não ver nada, não adianta, né? Sofrido, né? Eu, com vontade, sim, eu tinha, né? Mas não tem jeito, não. Eu não consigo enxergar nada. Entendeu? Mas agradeço muito a Deus também, que nós moramos aqui, nós temos muita união com nossos filhos, né? Pô Fernando, Gilson, o Giovanni, Madinei, que moram lá no Capitólio, nós, o que eles podem fazer pra nós, eles fazem. O que nós podemos fazer pra eles também, nós fazemos. É um exemplo de família, de amor, né? De união. Graças a Deus, nós dá certo que eu estudo. O Fernando, e você tem vontade, então, de conhecer São Paulo, praia? Eu tinha vontade de conhecer São Paulo. A cidade longe, né? É a capital também, né? Sim. E já andou de avião ou não? Não, de avião nunca andou. Só de bike e de moto. De bike, moto e carro. Ônibus também de escola, né? Sim. Estudava e ia de ônibus. O que você acha de você ir conhecer nosso programa na Band? Não, mentira. Quer ir embora? Não, é mentira isso. Tá acreditando não, velho? Não, né? Acredito não. Mas eu falei com você, né? É sério isso? Estamos pensando, ou a gente te leva, ou você vai de avião mais pro fim da semana. E domingo você vai estar lá ao vivo com a gente, vai conhecer São Paulo. Ficam uns dias lá, eles vão te levar na praia pra você conhecer a praia. Ah, não, pois é. Então, eu aceito sim. Ficou perdido. É, ué. De velha que eu nunca saí pra lugar nenhum. Nu. Será muito? O que é isso que você fala? Nu? Nu. É tipo a gíria, né? É. Nu. Tadinho. Você que era só o I que você falava? Não. Minas tem muitas giras. E você, Gilson? Quer ir com seu irmão? Ué. Se desse pra ir, era bom, viu? Mas é verdade mesmo? É. Eu quero que vocês vão, vão andar de avião. Vão conhecer o aeroporto. Vão descer em São Paulo. Nós vamos pegar vocês lá. Aí vocês vão passear em São Paulo. E aí domingo, vocês vão no programa ao vivo. Vou te apresentar pra todo o Brasil. Você vai falar se é verdade ou se não é de verdade. E aí, depois nós te levamos pra praia. O que você acha? Dá certinho. Tá comendo nos restaurantes bons? Não, aí é bom demais. Dormindo num hotelzão? Bom demais, hein? Você já ficou em um hotel alguma vez ou não? Não, nunca fiquei. Não, né? Não. O que você acha? Bora? Bora. Mas é uma maravilha. Vai ser? É isso. Eu... Você sempre me chamou pra conversar, pra me fazer perguntas do Viva Sorte, coisa que cliente te questionava. Eu sempre vi em você um ser humano muito honesto, digno, correto, lutador, preocupado em responder um a um dos seus clientes, preocupado em cuidar das pessoas, preocupado em ver as pessoas ganhando. E essa seriedade sempre me chamou a atenção. Por isso que eu falei, um dia eu vou lá. O dia que eu for fazer algum trabalho com algum revendedor nosso, o Fernando é um dos que eu preciso conhecer. Tem outros também que eu quero conhecer, eu vou conhecer com certeza, tem alguns que eu já conheço. Mas você é um que me chamou a atenção exatamente por mais que começou a melhorar de vida, você não perdeu sua essência, você não mudou, não deixou de cuidar da família, de estar presente na família, de ser quem você é de verdade. E isso chamou muito a atenção da gente, porque é isso que as pessoas têm que fazer. Você vê muita gente aí que começa a melhorar de vida, esquece de pai e mãe, esquece dos irmãos, só pensa em si próprio. Ele não, ele tá aqui, tá pensando no futuro, mas vivendo com a família, se ajudando, todos eles com amor, com carinho, com educação, com respeito. Então, você é um brasileiro que chama a atenção da gente e é uma pessoa que eu quero acompanhar a vida inteira. Quero ver você crescer mais e mais, quero ver você ir longe. Então, assim, a gente vive dois opostos. Então, hoje eu vim pra conhecer o seu. Andei um tanto a pé que eu não andava fazia tempo, desde que eu era moleque, que eu não andava tanto a pé. Mas é bom pra saúde, né? E muito bom conhecer vocês, a vida de vocês aqui. Mas eu acho que a gente pode ir te mostrar a minha vida agora. O que eu vou fazer, vocês vão ficar em hotel, vão viver a vida que eu vivo. É avião pra cima e pra baixo. Aí a gente vai, grava, conhece pessoas, muda vidas, realiza sonhos. Então, arruma a roupa de vocês, pega os documentos e vamos embora. Tá pronto pra ir, Fernando? Animado? Animado. Tá meio tremendo? É, mas é emoção. É? É isso aí. E você, Gil, tá feliz? Animado demais, será? Muito feliz. Seu José, o senhor fica tranquilo que eu vou cuidar dos dois filhos. Tá. Eles vão passar quase uma semana com a gente aí, mas fica tranquilo que eu vou trazer eles de volta. Tá, se Deus quiser. Tá bom? Tudo perfeito. Tá bom, dona Conceição? Tá bem. Tá bom? Tá bom. Pode ficar tranquila que eu trago os dois meninos de volta, tá bom pra vocês? Tá bom. Aproveitem a semana aqui e vivam uma lua de mel. Então, vença. Amém. Eu protejo. E com Deus também. Amém. E se Deus quiser vai dar tudo certinho. Vai dar tudo certo, Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, nós vamos mostrar a eles uma nova vida. Um novo mundo. É o nosso mundo. É o nosso mundo de quem vive em São Paulo. Enfim, outros lugares. Não que Minas Gerais não tenha esse mundo. Tem, mas é mais nas grandes cidades, nas capitais. E eles moram bem no interiorzão. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, de conhecer essa família. E dessa história que a gente veio aqui pra conhecê-los. Mas eles vão agora conhecer a nossa vida também. Vão conhecer a nossa sede, a nossa empresa. Enfim, vocês vão ver que tem continuação por aí. Então, tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus aí. Tchau. Vou viajar um pouquinho. Fica com Deus. Agora, vamos ver se eles ficam animados, dentro do avião, sem medo. E vamos mostrar pra eles agora a cidade grande. E vamos ver se eles ficam animados.